Em nome do Pai que me criou, que me criou, em nome do Filho que me... Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mamãe, eu te amo e tu me amas, e dá-me um gole da tua vontade, a minha vontade. Vamos a mais um trecho do Livro do Céu, da Serva de Deus, Luísa Picarreta, volume 1, capítulo 5. Jesus inicia seu trabalho na alma. Ele me separa do mundo externo. De onde o Mestre Divino começa, coloca uma mão para arrancar meu coração de todas as criaturas E como uma voz interna, ele me disse Eu sou toda beleza e mereço ser amado. Veja, se vós não se retirar deste pequeno mundo que a rodeia, isto é, dos pensamentos das criaturas, imaginação, não posso entrar livremente em seu coração. Este murmúrio em sua mente é um obstáculo para fazer-vos ouvir minha voz mais clara Derramar minhas graças, realmente se apaixonar por mim Prometa que és toda minha E eu mesmo colocarei minha mão para trabalhar em ti Vós está certa Que não pode fazer nada Não tema Farei tudo Me dê sua vontade E isso é o suficiente para mim E isso aconteceu Após a comunhão Então prometi a ele que era toda dele Pedir perdão a ele Porque até aquele momento não havia estado Eu disse a ele que realmente queria amá-lo E orei a ele para que ele nunca me deixasse em paz sem ele E a voz continuou Não, não, eu irei com você para observá-la em todas as suas ações Seus momentos, seus desejos Então durante todo dia Senti isso em cima de mim Retirei, retirei tudo de mim Como por exemplo Se eu me deixasse levar Conversando um pouco demais com a família De coisas mesmo indiferente Desnecessária A voz interna me disse Estes discursos Serão Enchem a mente Com coisas que não me pertencem Cercam-no com o coração de um pó Para fazer-vos sentir minha graça fraca Não mais viva Ah, imita-me Quando eu estava na casa de Nazaré Minha mente não estava preocupada com outra coisa Senão a glória do Pai E a salvação das almas Minha boca não dizia nada além de discursos sagrados Com minhas palavras Tentei reparar as ofensas do Pai Lançar os corações e puxá-los para o meu amor E principalmente Minha mãe Maria e São José Em uma palavra Tudo chamava a Deus Tudo funcionava para Deus E tudo se referia a Ele Tentei o máximo que podia Ficar sozinha Confessei minha fraqueza Pedi ajuda e graça Para poder fazer o que Ele queria Porque sozinha Eu não podia fazer nada Além de ferir Se entre o dia Em que minha mente Cuidou de pensar Nas pessoas que eu amava Imediatamente me lembrei Dizendo É isso que vós Me quer? Quem já amou Vos como eu Veja Se vós não terminar O que começou Eu o abandono Às vezes Eu me sentia dando tantas Críticas amargas Que não fazia nada Além de chorar Especialmente Uma manhã Depois da comunhão Ele me deu uma luz Tão clara Do grande amor Que me trouxe E da inconstância Das criaturas Que meu coração Permaneceu tão convencida Que a partir de então Ele não era mais capaz De amar alguém Terreno Ele me ensinou A amar as criaturas Sem se afastar dele E nele Isto é Olhando as criaturas Como uma imagem De Deus Para que Se eu recebesse O bem das criaturas Tivesse que pensar Que somente Deus Era o primeiro Autor deste bem E que ele usara Para enviá-lo Para mim Portanto Meu coração Está mais ligado A Deus Se então Eu recebi Mortificações Também Eu tive que Vê-las Como instrumentos Nas mãos De Deus Para minha Santificação Então Meu coração Não foi Sombreado Com meu vizinho Então Desta maneira Aconteceu Que eu Apontei Para todas As criaturas Em Deus Tanto Que Por qualquer Falta Que vi Neles Nunca Perdi A estima Se eles Me motivavam Eu me sentia Obrigado Pensando Que eles Me faziam Fazer Novas Compras Para minha Alma Se eles Me elogiaram Recebi Estes Elogios Como desprezo Dizendo Hoje Isto Amanhã Eles Podem Me odiar Pensando Em sua Inconstância Em resumo Meu coração Adquiriu Tanta liberdade Que eu Mesmo Não posso Expressá-la Olá Irmãos Irmãs Então vamos fazer uma reflexão sobre esse trecho que a nossa irmã Cíntia leu é muito interessante para nós a gente falar um pouquinho sempre tentando compreender Tentando entrar no mundo da Luísa nesse volume 1 Né? Que nós estamos também lendo junto com vocês aqui A gente mostra como que Luísa passou todo um processo de preparação, né? Para poder alcançar a vida na divina vontade Então aqui Jesus inicia seu trabalho na alma Ele me separa do mundo externo Então ele colocou a mão para arrancar o coração de todas as criaturas E disse para ela Eu que sou toda a beleza e mereço ser amado Então Jesus dizendo isso para ela Eu sou tudo, né? Toda a beleza e mereço ser amado Né? E quantas vezes a gente pensa dessa forma diante de Jesus? A pessoa que parece que menos merece ser amada é Ele Por causa de... A gente pensa que só Ele tem que dar amor para nós Que só Ele tem que nos acumular de bênção, de graças E nós não voltamos a Ele nenhum sequer obrigado E o nosso obrigado às vezes é recheado de uma vontade de querer mais Sempre com a intenção Poderia ter sido melhor Né? E quando nós estamos realmente felizes com as graças de Deus Quando é uma coisa muito prodigiosa Que a gente sabe que seria impossível acontecer Mesmo assim a gente agradece É feliz naquele momento e tal Mas depois a gente esquece Quantas pessoas que a gente conhece Que receberam milagres prodigiosos na presença de Deus Participando perseverante num grupo de oração Ou qualquer outra coisa E de repente depois que recebe a graça Cadê a pessoa? Some Quantas pessoas, né? São inúmeras Acho que a grande maioria faz isso Isso magoa muito o coração de Jesus E magoa o coração de quem ama Jesus também E a pessoa que ama Jesus Ao ver que as outras pessoas não o amam como Ele merece Essas pessoas abandonam as pessoas, né? A gente tem a tendência de desistir da evangelização É muito difícil a gente amar tanto a Jesus E ao mesmo tempo a gente ver que as outras pessoas não o amam como nós E a gente se sente meio assim desconsolado E sem energia E aí nesse momento a gente precisa perceber que isso faz parte, né? Do padecimento das almas que amam a Deus, né? Dos justos Isso faz parte do processo E Jesus quer justamente no meio desses sentimentos De tristeza, de amargura, de angústia, né? Por você ver o mundo tão nesse estado de Deus E você poder dar esse Deus às pessoas E as pessoas não quererem, né? Fecharem o coração E aí você sente que realmente Você tem que se retirar do mundo externo, né? Te separar do mundo externo Pelo menos espiritualmente Não separar corporalmente Porque as pessoas ainda precisam de você E você precisa continuar perseverante na evangelização Porque é por amor a Jesus que você faz isso E cada pessoa, seja ela uma só pessoa Que naquele momento, naquele único instante Naquele dia Deu atenção pra Jesus Isso já é um presente muito grande Pode ser que pra nós seja pouco Mas pra Jesus é muito Então nós temos que acreditar nisso, né? Então nós temos que aprender como Luísa Como Jesus ensinou Que a gente tem que se retirar Desse pequeno mundo que nos rodeia Dos pensamentos, das criaturas, da imaginação Eu não posso livremente entrar no seu coração Todo esse murmuro, essa preocupação Que você tem diante das outras pessoas Tudo isso na sua mente é um obstáculo Pra fazer você ouvir a minha voz mais clara E derramar as minhas graças realmente Fazer te apaixonar-se por mim Então Jesus dizendo Aí pedindo a ela Prometa que você será toda minha E eu mesmo colocarei minha mão Para trabalhar em ti Vós está certa Que não pode fazer nada Ela dizendo que não pode fazer nada Por ela mesma Não tema Eu farei tudo Me dê a sua vontade E isso é o suficiente Para mim Então ele pedindo para que ela E os seus desejos Que maravilha Jesus também está conosco Em todos os momentos Nas nossas ações Nos movimentos Nos nossos movimentos No nosso coração Nos nossos desejos Toda a nossa vontade Quando é consagrada a ele Agora é acompanhada Pela vontade dele Então faça esse processo Meu irmão De entender isso De compreender isso De mergulhar nesse infinito mar Da misericórdia de Deus Um Deus que ama tanto Eu falo por mim Hoje eu estou bastante angustiada Estou bastante angustiada Realmente referente Às criaturas Mas ele pede aqui Tudo durante todo o dia Ela disse Senti isso em cima de mim Retirei tudo de mim Como por exemplo Se eu me deixasse levar Conversando um pouco demais Com a família De coisas mesmo indiferenças Desnecessárias A voz interna me disse Esses discursos serão Enchem a mente Com coisas que não me pertencem Cercam-na Com o coração de um pó Para fazer-vos sentir Minha graça fraca Então enche o coração De um pó Que faz com que a pessoa Sente a graça dele fraca Não viva Então a gente tem que Sentirar o nosso coração Dessas angústias Dessas conversas fúteis Desses pensamentos inúteis Que não vão servir Para a nossa salvação Não vão servir para o Pai Para agradar o Pai Para glorificar o Pai Para a salvação das almas Para reparar o coração de Deus Mas aí você me fala Nossa, mas eu vou viver Só para isso Dentro da Divina Vontade Você não é mais De você mesma Você não tem mais Dona Você não é dona mais de você Dentro da Divina Vontade É Deus que é dono de você É Ele que mantém você Totalmente cercada Constantemente Dos pensamentos Em direção a Ele Então você tem que entender E considerar Que você tem que abrir mão De verdade Dessa vida Jogada Você não se sente mais bem Você vai estar No meio das pessoas Mas você não vai sentir Que está ali Enquanto você está ali Você não pode sair Daquele lugar Você oferta Tudo aquilo Para Jesus Em suplência Por todos os irmãos Por todos aqueles Que Não fazem O mínimo Por Jesus Que não se entregam a Jesus Que você está ali Toda angustiada Querendo sair correndo Para ficar com Jesus Para orar para Ele Para cuidar das coisas Referente à salvação E aquelas pessoas Estão ali falando Coisas que não Agregam nada Para a sua vida E aí você Pouco a pouco Vai sentindo Uma angústia Uma vontade De sair de perto Mas você não pode Porque você é educada Você tem respeito Pelas pessoas Você vê uma oportunidade De uma pessoa De repente Conversa com ela Sobre Jesus Falando para ela Das coisas de Deus Ou então Fica em silêncio Esperando passar Aquele tempo Mesmo que esteja Sem vontade De estar ali Mas consagrando Todo esse sentimento Toda essa angústia Toda essa amargura De ver as pessoas Falando coisas Que não agregam Nada E você oferta Para Jesus E é complicado Porque nossa gente Nessas horas Que eu estou com as pessoas E me dá vontade De pegar o celular E começar a ler Orações A divina vontade Eu leio Com o trecho Da divina vontade Ficar lendo Alimentando Minha alma Em vez de ficar Dando atenção Para essas coisas E não é fácil E a caridade Também A gente pode ferir A caridade Fazendo isso Porque as pessoas Elas sentem Esse mal estar De quando você Está mexendo no celular Na frente delas Mesmo que seja coisa de Deus Elas não sabem Então é complicado Então Isso nesse momento Você tem que ter Muita educação também Não suportar Com o que elas vão pensar Claro Não importa Mas A educação é importante Também É um exemplo Que você tem que dar É um testemunho vivo Da presença de Deus Então se você faz isso Às vezes você dá Um outro testemunho Então tudo isso Também pesa Tudo isso também pega Então a gente Tem que tomar juízo Nessas coisas Então Partilhando com vocês O quanto que é complicado A gente viver Na divina vontade A gente não tem vontade Mesmo E a nossa vontade De ficar com Deus É a vontade Dele em nós Agindo De fazer as coisas Por ele Pra ele Glorificá-lo Falar dele Pregá-lo Querer que as pessoas Ouçam as palavras Da salvação Mas elas não querem Falar sobre isso Elas querem mudar De assunto Elas querem falar Outras coisas Então Aí você começa A falar de Deus As pessoas nem olham Pra você Começam a dar atenção Pra outras coisas Quantas vezes eu passo Por isso Constantemente Não é fácil Gente Eu falo por mim Da vontade de existir Às vezes de tudo Peço pra Jesus Dar força Todos os dias Tem horas que a gente Fica mesmo Muito, muito Pra baixo E pede pra Deus Essa alegria Essa alegria Dele Que vem dele E ele te completa Nessa alegria Porque na divina vontade É alegria permanente É uma alegria permanente É então Enquanto você está Nessa intermitência Da divina vontade Que não Ela não está Totalmente consagrada Em você Você precisa ter Paciência Paciência Mais do que tudo Pra poder chegar Ao ponto Que Jesus precisa Que você chegue Pra você Tomar posse Total Da divina vontade Em você Enquanto isso Você tem que ser fiel Tem que continuar Fazendo essa preparação Como Luísa fez Então Ela passou por isso E nós vamos passar também E ele fala Quem que já amou você Como eu Veja Se você não terminar O que começou Eu abandono Às vezes Eu me sentia dando Tantas críticas amargas Que não fazia nada Além de chorar Né Então é isso Que você me quer Então é ela Que falava isso Pra Jesus Quem já amou você Como eu Veja Se vós não terminar O que começou Eu abandono Então Pensava Né Muito Porque ela tinha Que abrir mão De muita coisa Então ela pedia Ajuda e graça Pra poder fazer O que Jesus queria E se ele Abandonasse Ela ficava Brava Né Constantemente Porque Ele falou Que ia ficar comigo Que era pra mim Abandonar todo mundo Ficar com ele Cadê ele agora Então E ele tinha paciência Com ela bastante Nossa No começo E depois Um bom tempo Ele tinha muita paciência Com ela Até ela entender Que isso fazia parte Do processo Da divina vontade De ficar privada Da presença dele Então Depois da comunhão Um dia Ele me deu Uma luz Tão clara Do grande amor Que ele me trouxe Da inconstância Das criaturas Que meu coração Permaneceu Tão convencida Que a partir de então Ele não era mais capaz De amar Alguém em terreno Ele me ensinou A amar as criaturas Sem se afastar Dele e nele Isto é Olhando as criaturas Como uma imagem De Deus Para que se eu recebesse O bem das criaturas Tivesse que pensar Que somente Deus Era o primeiro autor Desse bem Então se as pessoas Fizessem qualquer bem Era ele o primeiro autor Desse bem Era dele que provinha Tudo isso E era para ele Que ela tinha que agradecer Principalmente Que pensasse que era Deus o primeiro autor Desse bem E usava esse bem Para enviá-lo a mim Usava a pessoa Para enviar esse bem A ela Portanto meu coração Está mais ligado a Deus Se então Eu recebi mortificações Também tive que vê-las Como os instrumentos Nas mãos de Deus Para a minha santificação Então tudo o que ela passava Ela via como instrumentos Nas mãos de Deus Então meu coração Não foi sobreado Com o meu vizinho Com as pessoas Não foi atrapalhado mais Então dessa maneira Aconteceu que eu apontei Para todas as criaturas Em Deus Por qualquer falta Que eu vi neles Eu nunca perdi a estima Se eles me motivavam Eu me sentia obrigada Pensando que eles me faziam Fazer novas compras Para a minha alma Então qualquer coisa Que eles mortificavam ela Ou motivavam ela Tudo isso Era proveniente de Deus Para melhorar Mais a sua caminhada Com Deus Se eles me elogiavam Recebia esses elogios Com desprezo Se ela não levava Em consideração Os elogios Dizendo isto Amanhã Amanhã eles podem me odiar Sempre Pensando na inconstância Das criaturas Que uma hora Pensam de um jeito Outra hora Mudam o jeito de pensar Em resumo Meu coração adquiriu Tanta liberdade Que eu mesmo Não posso expressá-la Então você Se torna livre Das criaturas Você não fica presa Nas criaturas Então por exemplo Quantas pessoas Que só caminham na igreja Porque o padre Conversa com ela Porque tem pessoas Na igreja Que conversam com ela Que se interessam por ela Então se o padre Não muda o padre Vem outro padre Que não está nem aí Essa pessoa desanima É o que aconteceu Na minha paróquia O padre tão tímido Que veio Que ele não olhava Nos olhos das pessoas Não conversava com ninguém Que não se aproximasse Dele direito Ele acabou Tendo que sair Por causa de um abaixo-sinado Pedindo para ele sair Porque as pessoas Estavam acostumadas Com um padre Super carinhoso Super dedicado Que dava mais atenção E que ia na casa delas Que eu jantava com elas E de repente Vem um padre Que nada Nada Então nossa Foi terrível para eles Muitos deles Acabaram pedindo isso É horrível É horrível Uma coisa dessas A pessoa chegar a esse ponto Mas fizeram isso Uma coisa terrível Um padre tão bom A gente perdeu Por causa disso Mas eu também Admito Eu também Fiquei meio Angustiada com esse padre Porque ele não olhava Nem na sua cara Então assim Tinha uma coisa nele Ser fiéis a Deus E nas situações Jesus ele vivia Constantemente amargurado E ele oferecia Toda essa amargura Para Deus Então ele não Perdia nenhum segundo Da sua vida Como nós vamos viver Dentro da divina vontade A vida nossa Vai ser dele E ele vai fazer A mesma coisa Então é isso que A gente tem que compreender Amém? Jesus Eu confio em vós Fiat A gente tem que compreender